Bom, então agora que a gente viu os preliminares do Type Families, vamos falar um pouquinho sobre essa extensão que a gente acabou de habilitar, né? Então, a extensão Type Families, ela introduz dois novos construtores, além daqueles que a gente já tinha, né? Então, vamos indicar um construtor pela letra T maiúsculo, e temos por padrão sintaxes que faz com que T seja, por exemplo, DataTabc, é um construtor de tipos paramétricos que tem como parâmetros os tipos ABC. NewType, que é um construtor de sinônimos, Class, que é um construtor de classe, e Type, que é um construtor de sinônimos também, só que é substituído na pré-compilação, né? Com a extensão Type Families habilitada, a gente tem dois novos construtores, que é o Type Family, que constrói um Type Family, e o da Data Family, que constrói o que a gente chama de Data Family, a gente vai explicar a diferença entre os dois ao longo desses vídeos, né? Considerando o Type Family, elas podem ser fechadas, abertas, e quando elas são abertas, elas também podem se dividir em nível superior, top level, ou associada. E um Data Family, ela só pode ser aberta, mas também pode ser dividida entre nível superior e associada, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha de código, e vamos começar com o nosso Closed Type Family, tá? Então, deixa eu colocar aqui, então vamos lá, Closed Type Family. Então, vamos lá, Closed Type Family, né? Vamos relembrar que agora a gente tem duas formas de computar. A gente pode computar no nível de termos, né? Quando a gente cria uma função e aplica operações em valores associados a um tipo. Então, vamos, por exemplo, vamos definir aqui um OR linha. Eu estou colocando OR linha porque o OR já existe, né? Então, a gente tem BULL, BULL, e retorna um BULL. Então, a gente tem aqui o caso base, que é tudo falso, e qualquer outro caso é tudo verdadeiro. Então, isso aqui é uma computação no nível de termos, né? Quando a gente usa o OR, né? O OR linha, nesse caso, ele vai aplicar a operação em valores do tipo booleano. E agora a gente tem um novo tipo, né? Uma nova forma de escrever, que é o Type Family, né? Vou colocar uma assinatura de tipo, que é similar com o que a gente já fez em gadgets, né? Então, type OR com o maiúsculo. Então, veja que agora segue a mesma regra da nomeação de tipos, né? BULL, BULL, BULL. A assinatura é exatamente a mesma, ou parece ser a mesma, né? Só que tem uma diferença, né? Esse BULL que eu estou referenciando aqui é o KIND BULL. E esse BULL é o TYPE BULL, né? O TIPO BULL, KIND BULL. Então, são dois tipos diferentes de tipos. Então, agora a gente pode definir um TYPE FAMILY, né? TYPE FAMILY OR A B, onde eu posso fazer exatamente a mesma implementação, inclusive usar os coringas, tá? Que funciona. Então, aqui, esse OR, maiúsculo, aqui eu tenho que habilitar o STAND. Espera aí. STAND ALONE TYPE SIGNATURES. É KIND, né? KIND SIGNATURES. Vamos ver? Pronto. Então, agora ele aceita. Então, veja só. Esse OR com letra maiúscula, com O maiúsculo, ele é uma computação que é aplicada nos tipos, não em valores. Então, se eu tenho dois tipos do tipo boleano, ele vai gerar um outro tipo boleano, de KIND boleano, né? Então, vamos lá. Vamos aqui para o RAPL, só para a gente ver a diferença. Então, o OR minúsculo, eu verifico o tipo dele, a assinatura dele com o dois pontos TYPE, né? Vamos colocar por STANDS para a gente ver. E aqui ele fala, olha, é uma função que pega dois valores do tipo boleano e retorna um boleano. O outro, a gente tem que verificar com KIND. E aí ele fala, olha, ele pega dois tipos de KIND boleano e ele retorna um outro tipo de KIND boleano. Tá? Então, pensem um pouco sobre essa semântica que eu acabei de falar, né? Para vocês entenderem a diferença. E a gente pode fazer o seguinte, olha, OR linha, TRUE, FALSE. Então, OR linha, eu estou passando dois valores, verdadeiro e falso, vai dar verdadeiro, né? E se eu quiser usar isso aqui, OR TRUE, FALSE, né? Assim, ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele está esperando que eu retorne algum valor, né? Não um tipo. Então, para eu poder verificar o tipo dele, eu tenho que usar o K, né? Na verdade, aqui eu tenho que usar o K com exclamação. E, peraí, faltou alguma coisinha aqui. Ah, não, eu tenho que habilitar a extensão data KINDS. Então, eu tenho que fazer um 7 menos X data KINDS. Aí, pronto, funciona, né? Só que veja o que acontece. Quando eu faço dois pontos K, que é KIND, né? KIND, qual é o KIND do OR TRUE ou FALSE? Ele só vai falar que é booleano, mas ele não vai processar, ele não vai avaliar, né? Esse TYPE FAMILY. Se eu colocar uma exclamação depois do K, ele vai avaliar para antes de dar o KIND. Então, ele vai falar, olha, é um KIND BOW e o resultado disso é o KIND TRUE, né? É o TIPO TRUE, né? O TIPO TRUE do KIND BOW. Então, é isso. Então, com isso a gente consegue fazer operações nos TIPOS, né? Vamos ver aqui. Uma outra coisa interessante é que, assim como a gente tem funções, a gente também pode ter TYPE FAMILIES que têm definições polimórficas, tá? Para explicitar o polimorfismo, a gente tem que habilitar uma outra extensão chamada POLIKINTS. Então, vamos voltar aqui no nosso código. Vamos colocar aqui a extensão POLIKINTS. Pronto. Pronto. Então, vamos fazer um análogo de novo entre uma função e um TYPE FAMILY. Vamos fazer uma função chamada FIRSTLINHA que pega. Veja só, ele pega uma tupla de um tipo A e um tipo B. Vamos deixar bem explícito aqui, né? For all AB. Então, para qualquer tipo A e B, ele vai receber uma tupla de A e B e vai retornar o tipo A, né? E a implementação é bem simples, né? Eu pego uma tupla e devolvo o primeiro elemento. Como que isso é feito em TYPE FAMILY? Então, vamos chamar de FIRST também, né? Só que com a primeira maiúscula. Vamos lá. Mesma coisa. AB, A vírgula B, A. TYPE FAMILY. FIRST AB, ONDE. Na verdade, não é AB aqui. Ele recebe uma tupla, né? Uma tupla T. ONDE. FIRST. Aqui, a gente é obrigado a colocar o TIC, para ele saber que a gente está trabalhando com o K de tupla, e não é uma tupla de tipos, tá? E retorna no A. Então, é exatamente a nossa definição da função, da função equivalente, tá? Ahn, peraí. É, aqui a gente precisa do RANK NTYPE. Veja que, conforme a gente vai programando com os tipos, né? Tem esse pequeno inconveniente que a nossa listinha de extensões habilitadas vão crescendo. Eu posso agrupar tudo isso numa linha só também. Coloco tudo separado por vírgula, mas vou deixar assim para ficar mais fácil se a gente tiver que remover uma ou outra, né? Então, vamos lá. Então, a nossa Type Family First, ela vai receber um tipo que é formado por uma tupla de tipos, com o K em de A e B. E vai retornar um tipo com o K em de A, tá? Então, na nossa definição, a gente não pode fazer isso aqui que eu estava quase fazendo, né? Que era a B. Por quê? Porque a B representa apenas um tipo e o KIND desse tipo é tupla de A B, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso porque o compilador muitas vezes não consegue diferenciar a nossa intenção, né? A gente pode criar uma definição que está com uma sintaxe ambígua. E, obviamente, o compilador não consegue tratar a ambiguidade. Ele precisa saber bem determinado o que é a intenção do programador. Então, quando a gente está nesses casos em que a definição é ambígua, a gente faz o uso desse TIC na frente do construtor para definir. Isso aqui é um KIND que eu estou trabalhando, né? Esse tipo de typefamily é uma chamada de fechada, né? Por quê? Porque pela definição dele eu tenho aqui, olha, typefamily, nome da família, KINDs, onde e tudo tem que estar aqui definido com esse alinhamento. Então, todas as definições dessa função tem que ser definida a priori antes da gente poder utilizar. Eu não posso, eventualmente, falar assim, eu queria colocar um caso especial aqui e definir que o first de, sei lá, int, int, ele vai retornar uma string, porque, sei lá por quê, mas ele, digamos que eu quis, né? Eu não posso fazer isso porque ela já está fechada. Eu não posso acrescentar mais nada. E a gente vai ver mais para frente o análogo disso, que são as typefames abertas, que permite que eu faça coisas desse tipo, né? Vamos lá, então... Bom, então, com isso, assim, eu dei um primeiro gostinho da parte conceitual dos typefames fechadas, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso tipo NAT, né? Que a gente já definiu anteriormente com gadgets, né? Que a gente utilizou para as nossas árvores balanceadas, para os nossos vetores. Mas agora a gente vai explorar um pouquinho mais esse tipo NAT. Então, até o próximo vídeo.